Cursos profissionalizantes no IEL. Para quem quer entrar no mercado de trabalho, uma das tradicionais escolas de Londrina está com vagas abertas para o curso de pós-ensino médio. A qualidade no ensino que o IEL tem é inquestionável. Os cursos são especiais para quem busca uma oportunidade e quer ingressar no mercado de trabalho. Camargo conversou com Rosicler Bueno, que é diretora do IEL. O Instituto de Educação Estadual de Londrina, IEL, aqui na Rua Brasil, está com dois cursos interessantes e importantes. Isso mesmo, técnico em serviços jurídicos e técnico em transações imobiliárias. O que é que as pessoas que se formam aqui vão ter possibilidade de fazer? Olha, o técnico em serviços jurídicos vai sair como um curso pós-médio, um diploma, e são jovenzinhos que vão atender ou a demanda de auxiliares de advogado, ou vão atender cartórios, vão trabalhar em empresas no setor jurídico. O técnico em transações imobiliárias, ele vai dar o direito ao corretor de imóveis. Então, ele tem depois que tirar o Cresce, no setor imobiliário mesmo, e vai fazer, trabalhar como corretor de imóveis. A pessoa já sai habilitada para fazer o negócio? Já sai habilitada para isso. É um ano de curso, a única exigência é ter o ensino médio completo, e fazer a sua inscrição aqui com os documentos pessoais, e ele entra agora, e em julho ele termina. Precisa ser aluno, ou já ter passado pelo IELA? Não, não precisa. Qualquer membro da comunidade, qualquer um que já tenha feito o pós-médio, e queira voltar para os bancos escolares, e ter uma nova profissão, ter uma nova oportunidade, basta ter o ensino médio e vir aqui fazer a inscrição conosco. A inscrição é direto na secretaria? Direto na secretaria. Tem um site que ele pode se inscrever, mas os documentos depois ele terá que trazer aqui na escola, que são os documentos pessoais, o histórico do ensino médio, e o histórico de onde ele cursou também, ou pode ser de Londrina ou de outro município. A gente tem atendido muito Ibiporã, Cambeque, são jovens que vêm para ser corretores de imóveis e trabalham em imobiliárias lá, lá não possui o curso, vêm cursar aqui conosco à noite. Um ano de curso, dois semestres, em julho do ano que vem já estão com o diploma em mãos. E as inscrições? Já estão abertas, tem no site, tem na escola, pode vir direto aqui na escola, e está no Facebook da escola o link para as inscrições.